E aí E dá pra me jogar e falar Daí depois dá pra me olhar meu vídeo Tipo, então vai falando com os carinhos Você não quer ver? Tô cheio do dinheiro Não, deixa eu tirar foto Deixa eu tirar foto Tu vê o que mudou, foi pra aí? Ah, quer ver? Ah, ficou lindo Que tu vê o que mudou Mudou até Não sei o que, eles estão sempre mudando Deixa eu te apagar Dá avar a cara Apeita o cabelo Vai Apeita o cabelo ou não? Apeita o cabelo Apeita o cabelo Apeita o cabelo ou não? 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 Não, mas eu tô com a minha Apeita o cabelo ou não? O cabelo ou não? Apeita o cabelo ou não? Ah, só falta esse bagulho aqui Tá nos tênis da Nike e aí e aí essa tentada e aí e aí O que é isso? 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 Mostra tudo, né? Olha o que é isso. Olha o dragãozinho. Ah, meu amigo tem uma dessas, ó. Meu amigo tem uma dessa. Uma dessa e outra dessa. E essa daqui. E essa é um jeito de não escovar os dentes, vai. Não tem. Eu não tenho. A mãe diz que ela pode pegar e escovar ela. O que tu tá falando? Sai daqui. Sai daqui. Vou botar essa louca aqui que ela tá igual uma mendiga, velho. Uma linha grusa. Não é? Não é? Não é pra tu usar. E eu tô comendo minhas calças, velho. não, 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 não. Não, 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 não. Ó, casaco só serve para homem, haha. A próxima coisa aqui Ela fica mais melhor Ela fica mais boa Depois disso, depois disso Falta mais um Pra mim conseguir Tipo, falta um Nossa, eu enchei tudo isso daqui Sabe o que eu ganho? Eu sou o melhor do jogo Meu Deus, vocês gostaram Eu não sei Enquanto você assiste TV de graça Eles podem entrar na sua vida Pra acessar a sua rede Meu Deus Você não tem direito aí Não tem como botar na TV Olha ali o louquinho Mas então é ruim, cara Ninguém fica de burranha nasce comigo De burranha nasce Uber, volta aqui Táxi Táxi Achei Ah não Deu pra não pegar E aí eu Vai jogar em case Pode Vou jogar sozinho Ó Sim, sim Não, não dei Como é que tu vai ver Quando tem carinha Pra de ti Não sei Deu pra puxar pra cá Não sei Por que eu gostava De cair na casinha De dois andares Não é muito triplo Se eu cair ali em cima Eu quero fazer um vídeo bugando Os pessoal não param de me pedir Caiu, caiu Deixa eu dar Tu vai aí Que eu vou aqui Ai 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 Isso Achei um Se prepara Louquinho Ó a filha da poste Calma aí Que ela vai Eu mato ela com essa arminha Não vale isso Nossa Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Nossa Vai galera Sou ruim Vamos Eu nem tô gravando Da onde Se calma aí Tem que vir Aqui Aqui Eu tenho que Do recorde Eu nem tô gravando Eu nem tô gravando Eu nem tô gravando Eu nem tô gravando